Música Música Estamos hoje aqui no Pontal e o grande destaque é a inauguração Smart Play e também aqui chancelando esse evento, essa inauguração da Michelle aqui, o esposo, a família Michelle Amorim hoje aqui com Smart Play Rede Pampa, a Rede Pampa com o seu presidente Alexandre Gadeira uma mensagem para uma empresária, uma marca que cuida da vida das pessoas que o celular hoje deixou de ser um equipamento, deixou de ser um aparelho para ser uma peça fundamental da nossa vida e do nosso dia a dia Verdade, a Rede Pampa de Comunicação é uma empresa de rádio TV e jornal, temos 16 emissoras de rádio, 4 emissoras de TV e o Jornal Sul e todos esses veículos de comunicação estão na palma da mão de todo cidadão pelo celular, pelos aplicativos graças ao celular então é inegável que cada vez mais as pessoas dependam do celular e ter uma opção como essa que a Smart Play oferece aqui no Shopping Pontal uma opção onde a pessoa pode fazer a manutenção do seu celular, uma troca de tela ou simplesmente talvez a colocação de uma película na frente conseguindo acompanhar o trabalho é uma coisa que eu não tinha visto e conheci a trajetória da Michelle conheci também os passos que ela deu ampliando a sua operação do Pop Center para o Iguatemi e agora aqui para o Pontal nossa segunda loja, a lenda do Pop Center e isso mostra que quem quer fazer a diferença e quem luta por isso e quem se esforça por isso sempre consegue alcançar os seus objetivos então só nos resta desejar muito sucesso para que as pessoas compreendam que esse serviço maravilhoso está disponível à sua disposição nesse ambiente tão acolhedor aqui do Pontal no meio da Praça de Alimentação é cartão de visitas um fluxo intenso e aqui a pessoa pode enquanto faça a refeição enquanto faça as compras pode fazer a manutenção do seu celular e parabéns Michelle olha, é uma estratégia muito diferenciada, inteligente e que com certeza vai dar muitos bons frutos hoje está recebendo aqui a presença da Rede Pampa com o seu presidente Alexandre Gadri presidente da Rede Pampa o mundo vem mudando numa velocidade exponencial o mundo vem se transformando 24 horas por dia se o mundo tivesse 30 horas se transformaria as 30 horas aqui mas a grande ferramenta hoje é a internet e o celular é o celular e a internet ninguém mais no planeta vive sem celular mas precisa o que? cuidado, né? sim, cuidado manutenção periódica e a conservação do celular troca de película, uma capa sempre cuidar bem desse instrumento que é de diversão de trabalho, de comunicação hoje o celular faz parte das vidas das pessoas demais, né? todo mundo hoje está ligado a algum a tecnologia liga, né? as pessoas a vida das pessoas está dentro do celular e não o celular é verdade a pessoa acordou não deu nem um bom dia para o marido para a esposa mas já está com o celular na mão já está procurando o celular o tempo qual é o tempo que não vai se já entrou entrou alguma mensagem ou não entrou é uma loucura sim, é uma loucura o celular ele substituiu vários equipamentos despertador, câmera digital computador enfim, são a utilidade do celular hoje é essencial na vida da gente das pessoas sim, que bom e a gente sabe assim tu cuida do carro se tu não cuidar do carro ele não vai funcionar direito tu cuida de equipamentos do ar-condicionado tu cuida tem que cuidar do celular também sem dúvida o celular justamente com essa dependência que as pessoas têm a gente não pode ficar um minuto a pessoa pode sair de casa sem carteira a pessoa pode sair de casa sem diversas coisas sem chave do cá mas sem o celular que nem o Caetano disse sem lenço e sem documento mas sem celular não então é realmente parabéns e nós estamos assim e o celular vocês têm assim que a gente os grandes diferenciais de vocês é agilidade a transparência de atender na frente e também o aspecto honesto digno que vocês se não tem o que consertar vocês devolvem isso aí faz com que vocês tenham visibilidade representatividade e credibilidade no mercado sim isso é essencial a gente trabalha sempre com a verdade com o cliente a verdade então através disso a gente tem muito retorno de indicação e hoje 30% dos nossos clientes é recorrente e de indicação e isso o boca a boca o boca a boca é o marketing infalível a melhor propaganda a gente tem uma avaliação muito boa no Google mas a propaganda na Pampa também é muito boa só para avisar também funciona muito bem na Rádio Cd4 na Continental na Grenal é uma conexão mas o boca a boca é importante bom é que é que o ecossistema funciona bem uma árvore sozinha é apenas uma árvore mas uma árvore com várias elas se transformam num grande pomar invisível é verdade sim o conjunto todo faz com que tudo é o seguinte eu estava pensando eu estava vendo aqui o celular realmente um celular que funciona parece que a vida a sensação que eu tenho assim ó quem cuida mal do celular cuida mal de si não é isso? é nunca tinha pensado por esse lado mas acredito que sim né quem cuida bem do seu celular cuida bem da sua vida quem cuida bem das suas coisas cuida bem da sua vida quem tem o quarto arrumado quem tem o carro bem cuidadinho a sua ferramenta de trabalho bem cuidada com certeza ela vai ter uma vida que reflete aquilo então quem não cuida de si não vai ter como evoluir como avançar e só cuidando daquilo que a gente usa e usufrui no dia a dia para poder evoluir presidente seria um exagero dizer que fora do celular não tem salvação no atual momento isso é inegável é inegável porque o celular o smartphone de uma maneira geral é a ferramenta valiosíssima e por mais que a gente entenda que o mundo está em transição mas essa tendência ela é óbvia e certeira e o que irreversível e no mundo da educação não é diferente no mundo diversas frentes convergem para que tudo acabe na mão na palma da mão das pessoas eu tenho um afilhado que não tem mais livro físico está na faculdade não tem um livro físico todos estão digital ou no computador ou no celular então é uma realidade que a gente simplesmente tem que se ajustar não é que o sistema da transformação digital mas eu gostaria de falar assim olha a gente sabe que o celular é a grande ferramenta do momento no planeta hoje a ferramenta número um é o celular mas ele precisa quais os cuidados para te ter uma ferramenta de ponta como celular funcionando na sua plenitude existem vários cuidados até no nosso insta tem lá um post que ajuda a pessoa a como cuidar melhor do seu celular não expor ao sol a radiação direta molhado o vapor o conector de carga o certo é uma vez no mês tu limpar ali para não ocasionar um problema mais sério e ter que fazer troca de componente a limpeza é essencial é uma das principais não conectores a gente até como falei antes a gente disponibiliza em todas as lojas essa limpeza gratuita para qualquer cliente fica a dica então fica a dica vida longa e que sirvam as facenhas da Michelle hoje aqui junto com a rede Pampa aqui que tem que faz parte dessa família que faz parte desse sucesso de modelo a toda a terra muito obrigado parabéns Michelle obrigada